Portões da 36ª Expo Inter foram abertos pelo governador Tarso Genro e o secretário de Agricultura, Luiz Fernando Mainardi, neste sábado no Parque de Exposições em Esteio. Apesar da chuva, o clima foi de festa, pelo crescimento do Estado e a expectativa de bons negócios. Se combinou uma série de fatores. O segundo plano safra teve muita importância, o aumento de financiamento do governo federal e o velhinho lá de cima nos deu uma mão muito boa com o regime de chuvas. E esses fatores todos positivos de energia dos produtores, do Estado e a convergência com o clima, nos colocam hoje numa situação extraordinária para o Rio Grande do Sul ser um modelo de crescimento para o país. Para o secretário Mainardi, a abertura da Expo Inter significa a conquista de uma série de esforços feitos durante o ano, como as ações de irrigação e financiamento promovidos pelo governo, que, aliados ao clima ameno, contribuíram para uma boa safra. A Expo Inter agora, sem dúvida, ela é o palco para os produtores, para os expositores e para todos aqueles que nos últimos 12 meses se prepararam para vir aqui mostrar a qualidade do seu trabalho e a qualidade do agronegócio. Comemoremos todos juntos o extraordinário momento do agronegócio, da agricultura familiar, da agricultura e da pecuária do nosso Estado. O governador percorreu estandes de expositores do agronegócio e da agricultura familiar. Tarso também esteve no lançamento de um novo modelo de trator, da empresa Estara, de Naumitoque. Depois, participou da inauguração da Casa da Federação Brasileira dos Criadores de Animais de Raça.